Olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Fique até o final do vídeo que tem uma novidade muito legal para você. Como fazer o pincher parar de morder? Quando o filhote morder você, simplesmente diga não, e então dê ao filhote algo que possa mastigar que seja dele como um brinquedo ou osso. Elogie o filhote assim que parar de morder. Procure não tirar as mãos quando o filhote estiver mordendo. Embora essa seja a nossa resposta natural para o filhote, o movimento de tirar a mão rapidamente torna-se um jogo divertido de pegar a mão. Em vez disso, deixe a sua mão onde está e diga um firme não. De novo, assim que o filhote parar, elogie e dê alguma coisa em que possa mastigar. Se você estiver brincando com o filhote, quando ele começar a morder você, pare de brincar imediatamente. É importante mostrar que o comportamento não é aceitável, e que a diversão não irá continuar se ele morder. Alguns cães se assustam ao ouvir o dono gritar um ai. Se isso funcionar ótimo, de novo, elogie o seu cão quando ele parar de morder. Sempre elogie qualquer brincadeira que não envolva mordida. O seu cão precisa entender qual é o comportamento adequado, não apenas ser corrigido pelo inadequado. Caso você tenha perdido o controle total e o seu cão não parar de morder, você deve separar-se dele. Se você tiver uma área fora, pode levá-lo para lá, ou caso contrário, apenas vá para outra sala. Dê ao filhote alguma outra coisa para fazer que você possa elogiá-lo por isso. Por exemplo, coloque a coleira e pratique adestramento, leve-o para caminhar, ou simplesmente mude a situação para tirá-lo do pensamento de morder. É importante ter em casa uma variedade de brinquedos de mastigar para o filhote. Ossinhos de couro, palitinhos de mastigar, e outros tipos de partes desidratadas de animais são excelentes para o filhote mastigar. Se você não gosta desse tipo de petisco, ou o estômago do cão não pode tolerá-los, ossos sintéticos, brinquedos de corda também são ótimos. Você precisa encontrar algo que o seu cão realmente goste de mastigar de forma que ele realmente possa superar a fase. Assim como tudo que você dá a um filhote. Você deve regularmente verificar o brinquedo e monitorar o que estão comendo para garantir sua segurança, e que não estão ingerindo algo que não é feito para engolir. Em resumo, todo filhote de cão morde, alguns mais que outros. É importante lidar com isto e mostrar para o filhote que esse não é um comportamento adequado. Você deve ser bem consistente com o seu cão, e não permitir que ele morda a qualquer hora. Lembre que cães entendem apenas o certo ou errado. Tenha uma boa variedade de coisas para o seu cachorrinho morder, e sempre oferece a ele como alternativa para tudo que morder. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça da novidade que estar aqui abaixo do vídeo.